Que bagulho doido, caralho, como é que pode? Que bagulho doido, caralho, como é que pode? A tropa do... passa rodando a groc A tropa do... passa rodando a groc Só os favelados, só as vida louca com a mão pro alto Só pute, ó, nem quica na rula dos traficantes Rebola na rula dos traficantes Rebola na rula dos traficantes Pode ser de noite, pode ser de dia, pode ser sozinha com a cola É gol, quase a vida, o neguinho do Itararé Tá comandando a oxiga Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau Quero ver tu abrir as pernas igual bordão das maras Toma surra de pau, surra de pica, toma surra de pau Quero ver tu abrir as pernas igual bordão das maras Que bagulho doido, caralho, como é que pode? Que bagulho doido, caralho, como é que pode? A tropa do... passa rodando a groc A tropa do... passa rodando a groc Só os favelados, só as vida louca com a mão pro alto Só pute angle que oica na rula dos traficantes Rebola 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 na rula dos traficantes Pode ser de noite, pode ser de dia pode ser o dia Uma opioids pra fazer com a cola éộ com a zebra O neguinho do Itararé tá comandando a oxiga Toma surra de pau, surra de pica Toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual bordão das maras Toma surra de pau, surra de pica Toma surra de pau, surra de pica Quero ver tu abrir as pernas igual bordão das maras Toma surra de pau